Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. O vídeo de hoje é dedicado àquela galera que curte eletrônica analógica. Vamos demonstrar o funcionamento de um timer para luz de corredor, um temporizador, ou você pode também utilizar para temporizador de uso geral, mas é bem bacana para você adaptar em sua luz de corredor com o clássico 741. Então, está bem interessante a aula. Esse vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil. Acesse toroid.com.br e confira todos os produtos, transformadores toroidais, indutores toroidais e muito mais. Faça já a sua cotação para transformador toroidal, que você sabe, o seu projeto fica show de bola, top, pois o transformador toroidal é muito melhor que o transformador convencional, isso é comprovado. Toroide.com.br, faça a sua cotação, link está aqui embaixo, transformadores sob encomenda. Então, acesse já! Vamos ver o funcionamento do circuito bem simples, você vai entender fácil, fácil, esse temporizador e vai poder adaptá-lo para outros projetos, o que é sempre o intuito aqui dessas videoaulas de sexta, para que você aprenda a projetar também. E depois o teste no laboratório. Let's get started! A teoria de hoje é muito simples, pois já temos conhecimento sobre comparadores, não é mesmo? Já aprendemos comparadores no canal e o que de fato estamos fazendo aqui é ligar o 741, que é um amplificador operacional, que você também já aprendeu aqui, como um comparador. Vamos comparar as tensões e, através da carga e descarga de um capacitor, teremos uma temporização. Basicamente é isso, utilizando de forma bem elegante o 741. Estou aqui no Proteus, o 741 está ligado. Como um comparador, eu tenho o pino 4 aterrado e o pino 7 ligado, neste caso aqui, em 5 volts. Vamos utilizar a alimentação de 5 volts, você pode alimentar com 6 volts, com 12 volts. O circuito permite isso, sem problema nenhum. Eu tenho um divisor de tensão aqui, que garante uma tensão de referência na entrada não inversora. Certo? E eu tenho uma malha RC, que é carregada, que é destinada a carga e descarga de um capacitor. O capacitor C1. Observe que a nossa temporização vai depender de R5 e C1. Quando você quiser tempos maiores, você aumenta o valor destes componentes. Simples assim. Você pode adicionar um potenciômetro aqui, em série, e regular o potenciômetro, a partir daí fazer temporizações distintas com este sistema aqui, de forma bem bacana. Certo? Mas a princípio, este sistema está projetado para um tempo de uns 10, 12 segundos. Para uma luz de corredor, talvez seria mais interessante uns 30 segundos a 1 minuto. Aí você só aumenta o capacitor aqui, coloca uns 47 microfarad, por exemplo, já dá um tempo bem bacana. Aqui talvez um resistor um pouco maior. Aí você pode fazer estes testes na prática para comprovar isso. Este botão é o que estarta o nosso timer. Então, eu coloquei aqui na saída um buffer apenas para visualizarmos um nível lógico, que é aquela questão da abstração. Low, high, verdadeiro, falso, 0, 1. Você controla um bit, você controla muitas coisas com isso. Lembrem-se disso. Dando um play, o sistema começa desta forma. Na saída temos 0, subentende-se, então, nossa luz desligada. Na entrada não inversora temos 3,37 volts. E na entrada inversora temos 4,76 volts. O comparador é isso. Quando a entrada inversora ganha da entrada não inversora, a saída é 0. Quando é o oposto, o inverso, a saída é 1. Quando a entrada não inversora ganha, a saída é 1. Quando eu pressionar o botão, eu tenho uma descarga no capacitor. O capacitor se descarrega por R6, tensão na inversora fica inferior à da entrada não inversora, portanto, 3,37 será maior e teremos o nível alto desejado na saída. Entretanto, o capacitor vai se carregar. Quando, novamente, a entrada no inversor tiver um nível de tensão maior, teremos, novamente, 0 na saída, supostamente desligando a lâmpada. Será que isso funciona? Cliquei aqui. Caiu para 0, agora está carregando. Você consegue ver em tempo real, nossa saída em 1, o capacitor se carregando. 2 volts, 2,5 volts. Quando chegar em 3,4, a saída vai desligar. Aí, desligou, comprovado o funcionamento e assim por diante. Acho que não há muito mais o que explicar da teoria. Como eu já mencionei, aprendemos bastante sobre isso em várias videoaulas aqui do canal. Mas eu vou mostrar para você o diagrama esquemático final, para você que quiser, de fato, montar este sistema. É o seguinte, temos aqui o nosso sistema do timer. O botão de start pode ser o interruptor da sua lâmpada de corredor. E na saída, eu usei um MOSFET de canal N. O 2N7000. Super barato, você encontra em qualquer loja de componentes eletrônicos. Ele é o driver de um relé, um relé de 5 volts. Se você trocar esta alimentação aqui para 6 volts, 10 volts, 12 volts, o relé acompanha o valor. Então, você já sabe. E o relé, a chave do relé, deve suportar a potência da sua lâmpada. Lembrando também deste detalhe. Então, você liga a rede elétrica que insere com a entrada normalmente aberta do relé. Quando ativar o timer, ele fecha a chave e a lâmpada acende pelo tempo configurado. O tempo que depende de R e C. Especificamente R5 e C1, que para este projeto, para estes valores, dá 10 segundos, 12 segundos, mais ou menos. E este valor varia também com a temperatura ambiente, como você já sabe. E é isso, galera. Como sempre, o projeto permite modificações, alterações, aperfeiçoamentos. E o intuito das videoaulas de projetos é esse. Que você também compreenda como agregar sistemas, como integrar circuitos para os seus propósitos. Quer um temporizador que você consiga variar os tempos? Coloque aí um potenciômetro em série aqui, tranquilamente. Ou quer um temporizador com um tempo fixo, só que dure mais que 10 segundos, 12 segundos. Aumente o valor do capacitor, aumente o valor de R5 aqui. Faça os seus testes. O importante é que você compreenda o funcionamento. Vamos ver agora em tempo real, na prática, na bancada, se funcionando. E também vou ligar o osciloscópio aqui. Na entrada não inversora, para vermos a referência. E na entrada inversora, você vai ver a carga do capacitor. Quando exceder o valor da referência, teremos a modificação da nossa saída como previsto. E na prática, eu vou ligar um LED, apenas para simbolizar o acendimento da lâmpada. Mas a ligação final para você que vai montar esse circuito para lâmpadas de corredor, é este diagrama aqui, que está, como sempre, para download. Venha comigo! Estamos aqui na bancada, o circuito já montado. E vejam o quão simples que é a montagem. Óbvio que você vai substituir este interruptor que eu coloquei aqui na protoboard pelo interruptor da sua luz de corredor. E também o LED pelo sistema com relé. Eu coloquei um LED aqui para visualizarmos o acionamento da saída. Simples assim. Como você sabe, quando a gente aciona um bit, conseguimos controlar adequadamente um bit, nós controlamos muitas outras coisas. E dentre elas, temos o relé que vai ligar e desligar a sua lâmpada de maior potência. Por isso, eu coloquei um LED aqui apenas para representar o relé. LED aceso, relé ligando a lâmpada. Quando pressiona o botão, temos a temporização iniciada. O 741 está aqui, capacitor de desacoplamento, capacitor de filtragem, todos os resistores e o capacitor responsável pela temporização. Lembrando que você pode modificar estes valores dos componentes aqui, o resistor e o capacitor. Pode adicionar um potenciômetro em série para modificar em tempo real. Sem problema nenhum, o projeto permite estas adaptações. Vou mostrar para você agora a tela do osciloscópio. Veja que no canal 1 nós temos a referência de tensão, a tensão fixa, que o nosso divisor insere ali na entrada não inversora. E temos no canal 2 a tensão do capacitor. Veja que o canal 2 em azul está com o nível de tensão acima da nossa referência. Quando eu pressionar o botão, o capacitor vai se descarregar pelo resistor de 10 ohms. Vocês vão ver a barrinha azul ficar abaixo da barrinha amarela. Também podem acompanhar ali nas medidas automáticas do osciloscópio, à direita. e vai subindo a barrinha azul depois. Enquanto está carregando o capacitor, temos a saída acionada. Tão logo o capacitor atinge aquele valor de carga que ele está agora mostrando para você, desliga a saída e a temporização termina. Pressionando o botão, pressionei, o LED acendeu. Veja que a barrinha azul foi abaixo da amarela e está subindo. Ele vai levar ali uns 10 segundos aproximadamente. E aí quando se igualar com a amarela, a nossa saída desliga. Exatamente como a teoria prevê. Isso é muito bacana de comprovarmos na prática. É o que sempre procuramos fazer aqui nos nossos projetos. Aí está então um projeto muito simples. Você monta ele em uma placa de circuito impresso ou uma placa universal. Enfim, o que for melhor para você. Você instala na caixinha de luz do corredor e vai de quebra poupar energia. Mais um projeto de temporizador utilizando componentes simples e a boa e velha eletrônica analógica no seu WRKids Channel. Essa foi mais uma videoaula de engenharia eletrônica. Deixe aquele like que é muito importante para nós. Se inscreva no canal se é novo por aqui. Botão vermelho inscrever-se para não perder nenhuma novidade, nenhum curso, nenhum projeto, nenhum tutorial. Porque aqui tem vídeo todo dia. Isso é engenharia. O uso intencional da ciência. Obrigado por assistir como sempre. Um ótimo final de semana a todos. Aquele abraço e até a próxima. E até a próxima.